Olha, em Campinas, a região sudoeste é a que apresenta o maior número de casos de dengue neste ano. São dos mais de 2.200 registros da doença, 610 estão neste perímetro. Não houve nenhuma morte. Vamos falar aqui com a Rose Guglielminetti, que está acompanhando a evolução desses dados. O mosquitinho voltou a assombrar, né, Rose? Boa noite. Boa noite, Sena. Boa noite a todos. Sim, Sena, mas está tendo uma redução aí de janeiro para cá, mas de qualquer forma, nós temos alguns bairros que exigem atenção dos moradores e também dos gestores de saúde. E a região sudoeste, como você colocou, que está ali, Barão Geraldo, Campo Grande, Ouro Verde, são os bairros, é a região onde você tem o maior número de casos. De 2.274 casos confirmados, 610, como você colocou, estão nesta região. Em seguida, Sena, vem a região sul como a segunda, com o maior número de casos. Quais são os bairros dessa região? É Jardim Amazonas, é Cidade Jardim, Carlos Lourenço, com 472 bairros, dois casos, desculpe. Região leste, com 456, que é a Vila Brandina Taquarau. Região norte, com 438 pessoas adoecidas, como a Dengue, que é a região ali do Ganabara e os bairros próximos, né? E a região sul, Sena, que é a menor, com 298 casos, que é a região ali do Guarani, por exemplo. O ano, Sena, começou com 92 casos confirmados em janeiro, mas em agosto nós tivemos apenas 10 casos. Então, o que a Prefeitura tem pedido? A Prefeitura tem pedido para que os moradores fiquem atentos, porque a Dengue, ela só consegue ser resolvida, né? Essa questão da contaminação, se o morador prestar atenção no que está colocado ali. Se tem um vaso com água, se não está acumulando uma aguinha ali, que o mosquito pode ir lá, soltar um óvulo e surgir ali o mosquito da Dengue. Então, a limpeza é a principal coisa que o morador tem que fazer junto com a Prefeitura também, Sena. E os sintomas, né? Vômitos, dores abdominais e sensação de queda de pressão são alguns dos sintomas que a pessoa precisa prestar atenção. Se teve esse sintoma, corre para o posto de saúde para poder se hidratar, que é o único remédio que tem aí para a Dengue. É verdade. Obrigado, viu, Rose? Boa noite para você. Tchau, tchau, tchau.